Boa noite, galera! Mais uma vez na cozinha do Polite! A gente vai fazer hoje um super clássico em inglês. Uma receita diretamente da última vez que eu e essa pequena coisa esquisita aqui fomos da London e fizemos um filé Wellington. A gente aprendeu a fazer o filé Wellington, um clássico em inglês. Então a gente vai mostrar pra vocês como é o filé Wellington pra acompanhar a gente fez aqui um garlic mashed potatoes que é nada mais nada menos do que uma batatinha, um purê de batata com um alho e o filé Wellington é essa coisa espetacular que a gente fez pra vocês. Vamos ver como é a receita? Vamos lá, baixinha! Pra fazer o filé Wellington, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Eu peguei uma peça de filé mignon limpíssima, dá uma olhada. Eu quero pegar, como ele vai assar no forno, eu quero que ele asse por igual. Então quanto mais igual a peça tiver de ponta a ponta, melhor. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essas partezinhas daqui, ó, que não tão iguais e vou dispensar. Na verdade, ó, não vou dispensar. Eu vou guardar pra usar pra ter outro uso pra esse filé mignon aqui. Mas o importante é o seguinte, eu vou ficar com essa peça central pra fazer, que tá tudo do mesmo tamanho, pra fazer o filé Wellington. Vamos dar uma seladinha nesse filé mignon. Então o que eu vou fazer? Jogar um salzinho e uma pimenta nele. Ó, salzinho e uma pimenta no capricho pra dar uma boa temperada nele. A boa temperada, tá? Principalmente a pimenta. Ó, aí eu vou pegar, ó pessoal, dá uma espalhada aqui pra caçar todo esse sal e pimenta, que isso aqui é precioso. E aí eu vou jogar um azeite de olivo na panela, tá? O suficiente, tá vendo? Ele não vai fritar profundo, eu quero dar uma seladinha nele. Então eu joguei, ó, um pouquinho de azeite de olivo. A panela já tava bem quente, ó, tá vendo? Tá até começando a fumaçar. E eu vou simplesmente colocar ela aqui. Aí eu vou selando. De um lado, ó. Eu vou jogar, ó pessoal, eu uso essa bordinha da panela pra me ajudar a selar, ó. Olha, dá um close, bem close aqui, ó. Vai vender seu truque da selada. Você usa todo o calor que você dispõe na panela pra conseguir fechar ele, ó. Agora do outro lado. E pronto, pessoal, deu. A selada é isso, tá? É só mesmo uma cozinhada rápida pra gente dar, pra gente fechar todos esses poros externos da carne. Porque agora ele vai cozinhar mesmo no forno. Pra fazer a duxelle, que é o recheiozinho do filé Wellington, o que a gente fez? Pegou o champignon, esse aqui é o Portabello champignon, delicioso, meio escurinho. Então eu dei uma pincelada nele pra tirar esse excesso de areia. Não lavei, tá? Porque já tá limpinho, só tem que tirar esse excessozinho de areia. Coloco ele aqui dentro do processador. Aí no processador eu vou colocar um dentezinho de alho junto. Vou colocar umas folhinhas, ó que delícia, de tomilho. Só pra dar um cheirinho gostoso dentro dele. Só pra dar um aromazinho de tomilho, tá? Aí a gente vai botar um pouquinho de sal. Dá uma temperadinha de sal. Pronto. E aí a gente vai dar uma pulsada no processador, ó. Aí vai. Uma pulsadinha no processador pra dar uma misturada geral. Ó que delícia, pessoal. Ó que delícia, ó. É isso que a gente quer, tá vendo? Dá uma olhada. Ele tá sequinho, triturado, junto com... Não tem líquido nenhum aqui. E é assim que a gente quer. Vocês vão ver o que a gente vai fazer agora. Essa mixada tá no processador, no Portabello mushroom. Porque nós estamos fazendo um prato, pessoal. Não esquece que é um prato em inglês. É um filé Wellington. A gente vai servir com garlic mashed potatoes. Nada mais é do que a batata purê com um pouquinho de alho e um creme de leite. Que fica deliciosa. E estamos fazendo o Portabello mushrooms. É isso aqui que a gente fez. Deu essa... Esse mix aqui. Agora, eu peguei uma panela. Vai lá. Dá um close aqui. Só pra você ver que não tem azeite, não tem manteiga, não tem nada. Eu quero o champignon cruzinho. Um pouquinho de alho, só um pouquinho de sal e nada mais. Tá? E eu coloquei um pouquinho de tomilho também. Agora, dá uma olhada. Ele vai pra panela desse jeito, tá? Ó, a panela já tá quente. Ó, a gente só vai dar. Eu quero que ele seque total. Daqui a pouquinho você vai ver. Começa a sair uma aguinha dele, ó. Aí ela dá um close aqui. Você vai ver que já tá saindo a aguinha dele? Eu quero ele totalmente, eu quero ele cozidinho, mas totalmente seco. É importante, pessoal. Eu não quero um líquido nesse champignon que a gente tá fazendo. Pronto, pessoal. Ó, aí ela dá um close aqui. Ó, pronto, pessoal. A gente quer isso, tá? Ele totalmente seco, mas cozidinho. Aí terminou, tirou e a gente reserva pra colocar dentro do filé Wellington. Então agora, pessoal, a gente vai fazer a montagem. O que que eu vou fazer? A montagem do nosso filé Wellington. Eu vou colocar umas camadinhas de um presunto de parma bem fininho, tá? Aí a gente vai pegar aquele champignon e colocar, ó pessoal, em cima. Vou colocar todo o champignon em cima dele e vou dar uma preparada. Vou fazer a cama dele aqui. Ó, tô fazendo uma caminha pra receber um filé mignon aqui. Ó que delícia isso. Aí eu vou pegar o filé mignon e colocar aqui. Aí que vem o truque. Agora a gente vai enrolando, ó, dá uma olhadinha. A gente vai enrolando aqui, ó. Eu vou fazer esse truque aqui, ó. Vou enrolar ele total, ó. Deu uma enroladinha. Aí eu vou cortar aqui. E vou enrolar aqui e enrolar. É que esse plástico aqui, ele é um pouco pequeno demais, entendeu? Mas eu vou dar uma enrolada aqui. Então o que que a gente quer, pessoal? Ó, dá uma olhada. A gente quer que ele fique um rolinho pequenininho. Ó, gordinho. Todo prensadinho com o presunto de bar, o champignon e o filé. Dessa maneira aqui. Aí eu vou deixar agora dez minutinhos na geladeira. Que eu quero que ele esfrie, que ele fique mais durinho. Que ele tá ainda muito mole, que ele acabou de sair da frigideira. E vou deixar na geladeira por dez minutinhos, dando uma descansada. Só dez minutinhos do nosso filé Wellington na geladeira. E aí a gente vai tirar ele daqui, ó. Vamos tirar ele delicadamente desse papel, ó. E pousá-lo delicadamente aqui, ó. Bem em cima da nossa massa folhada. Essa massa folhada, pessoal, é aquela. Eu comprei essa arosa. A gente não tá aqui pra fazer propaganda de ninguém. Mas é muito conveniente. Porque ela já vem nesse plásticozinho já. Ela vem pronta. Ela vem congelada. Se dá uma descongelada de meia hora, ela tá prontíssima. Então, o que que eu fiz? Agora, pessoal, humm, olha que delícia. Sobrou esse negócio que caiu aqui, que a gente não conseguiu fechar direito o pacotinho. Esse champignon, cortadinho com alho e cozidinho daquele jeito, sem azeite de oliva. Humm, sem manteiga, sem nada. É uma loucura. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Antes de tudo, eu tenho que fazer uma confissão que a gente fez uma grande besteira. Eu separei aqui uma mostarda. Pessoal, quando a gente erra, a gente tem que se confessar. Na frente da câmara, de uma vez. Eu errei, eu vou falar que eu errei. É o seguinte. A hora que eu tirei a carne e botei aqui, antes de enrolar ela no champignon e no presunto de parma, eu tinha que ter uma pinceladinha dela com moçada. Eu separei a moçada, estava aqui, o pincelzinho estava aqui e eu esqueci. Eu enrolei ela, botei na geladeira para dar uma resfriada e esqueci de passar a moçada. Pessoal, não faça isso em casa. Tirou o filé mignon daqui, dá uma pincelada nele todo com moçada, antes de dar a enrolada no presunto de parma e no champignon. Fica uma delícia, fica mais gostoso ainda. Eu não vou fazer agora porque depois, se eu fizer agora, vai acabar com o prato. Então, lamento, esqueci, ele vai ficar gostoso do mesmo jeito, mas só para te dar um toque, você tem que dar essa pinceladinha com moçada. Fica bom, tá? Então vamos lá. Agora eu vou dar uma enrolada aqui. Antes de mais nada, eu vou dar uma pincelada, agora sim, não vou esquecer. Eu vou dar uma pincelada com o ovo. Vou passar gema de ovo em tudo quanto é lugar aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma enrolada, ó, aqui. Vou tirar esse plástico. Tiro o plástico daqui. Vou dar uma enrolada aqui. Então ele vai fechar por cima. Ó que delícia. Vou dar uma cortadinha aqui. Não precisa de tanta coisa assim, ó. E vou dar uma fechadinha aqui e uma fechadinha aqui. Ó que delícia. Aqui fechadinha. Aqui fechadinha. Aí eu vou dar uma outra enrolada, pessoal. Dá uma olhada. Aquilo que a gente fez antes, eu vou fazer agora de novo, ó. Ó. Vou dar uma enrolada aqui. Vou pegar isso aqui. Ó. De novo, tá? Ó. Ó. Vou fazer um outro bolinho. Dá uma olhada aí lá. Dá um foco aqui pra você ver como tá ficando bonitinho. Ó. Mesma coisa que a gente fez da outra vez com a carne, eu vou fazer aqui com a massa folhada. E vou voltar pra geladeira. Ele vai ficar mais dez minutinhos na geladeira pra dar aquela consolidada antes da gente pincelar de novo toda essa superfície aqui com a gema do ovo e meter no forno. Pessoal, filé Wellington. Acabou de ficar então cinco minutos, mas cinco minutinhos só, na geladeira. Eu tirei. Aí, lembra? Vou tirar esse plástico filme daqui. Ó. Ó como ele tá espetacular. Aí, ó. O que que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma pintadinha nele inteirinha. Ó. Ó como ele tá bonitinho. Ó que coisa mais linda. Aí lá, dá um close aqui. Agora a gente vai pintar ele inteirinho, dos dois lados. Bastante gema de ovo. Aí a gente vai pegar uma faquinha, pessoal. O lado da faca, que é esse lado aqui que não corta, tá? Aí a gente vai fazer umas incisõezinhas nele, assim ó. 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 Olha que loucura que é isso. Aí eu vou pegar um salzinho grosso, que é esse flor de céu, que é um salzinho. Como se fosse um sal marinho. Como se fosse um sal grosso. Mas aquele flor desse... Vou jogar um pouquinho por cima aqui, pra dar aquela crocância. E vai direto pro forno, 200, 230 graus. Forno bem alto, tá? E a gente vai deixar ela aqui. Doze, quinze minutinhos, vai tá perfeito. A crosta vai tá bronzeada, o filé mignon vai tá cozidinho naquele ponto. Eu quero tirar e ver aquela carne rosadinha. E aí eu vou cortar com a faca, vai sair aquele rosado, com aquele champignon, com aquele presunto. Não esquece de colocar mostarda, tá pessoal? Não dá esse vacilo que eu dei. Já, já a gente vai ver ele sair. A gente acabou de tirar, deu o quê? Dez minutos, onze minutos, exatamente no relógio. Forno alto, olha o espetáculo. Olha lá, dá um foco, dá um close aqui. Pra vocês verem o que que é o filé Wellington depois de pronto. Agora a gente vai dar uma cortada. Pessoal, o filé Wellington é o seguinte. Você não quer cortar em fatiazinha fininha. Você quer cortar em uns talões grandes, assim, pra ele ficar lindo. Vamos ver se ele tá bonito? Eu vou dar um corte nele aqui, ó. Vamos ver como é que ele tá? Dá uma olhada. Olha isso. Olha que coisa linda. Cozinha num ponto, ele tem que ficar assim. Mal passadinho, com essa crosta crocante, marronzinha. Olha só o tamanho do talo. Aí a gente vai cortar, pessoal, grossinho. Vai dar um close aqui. A gente quer cortar assim, ó. Desse tamanhão. Olha só a fatia. Dá uma olhada. Ó. Ó. Isso é uma fatia inteira de filé Wellington. Dá uma olhada. A gente vai botar aqui. Olha só que delícia. E a gente vai servir com essa garlic mashed potatoes. Que é o seguinte. Eu pedi pra empregada fazer um purêzinho de batata. Aí eu joguei um creme de leite. Coloquei um alhozinho picadinho. Deixei o alho no creme de leite pra dar uma cozinhada no alho. Aí coloquei um purê de batata. Dei uma mexidinha nele. E ele ficou. Olha só. Olha a combinação. O garlic mashed potatoes com filé Wellington. Olha o que é isso. Você mistura um pouquinho do champignon com a massa folhada. Aí você coloca um pouquinho de purê de garlic mashed potatoes aqui em cima. E dá uma vez aqui. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Boa noite pessoal. Não esquece. Vai lá. Se inscreve. Curte aquelas coisas todas que a gente sempre fala e que você nunca faz. Dá um gás lá, vai. Ajuda a gente.